Meu parceiro, você quer pegar a Angelical também, né? Mas antes disso, deixa o likezão pro Frafra no começo do vídeo, fica até o final. Veja a dica que o Frafra tem pra você aí, viu? A Angelical vem, viu? Bora! Salve, rapaziada Frajola, aqui pra mais um vídeo daquele jeitão insaneiro, meu parceiro. Rapaziada, ó, hoje aquela saga, meu irmão. Ó, vou dizer uma coisa pra vocês. Ai, tá bom, tá bom. A gente já sabe, já, cara. Não preciso ficar mandando a mensagem. A saga pra pegar essa calça Angelical, meu irmão. Olha, quando eu acordei, acho que 4 horas na manhã, eu acho que foi o evento. Eu acordei de manhã, né? Acho que eram umas 9 horas, mais ou menos. E tipo, cara, eu falei, ah, vai tentar pegar essa parada. Eu já tava com uns 5 mil dias, mais ou menos, na conta. Eu digo, ah, vou rodar. Só que eu saí colocando aquela paradinha lá, acionando a pedrinha e rodando o de 200 e pouco. E vai, tá, 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 tá. Isso foi 5, depois, tem um bom, tem mais 5. Aí, gastei uns 10. Aí, eu, cara, não peguei, cara. Fiquei assim, rapaz, meu irmão. Que negócio é esse? Você foi assistir alguns vídeos da galera e a galera tava rodando dessa forma. Vamos abrir o evento aqui. Conta que ninguém mande mensagem pra não poder sair. A galera tava fazendo o quê? Pega o de 40. Não aciona a pedrinha. Você entendeu? Só roda o de 40, velho. E a chance de pegar a calça angelical é bem maior. Porque eu tava botando a pedrinha e tava dando a maior chance de você pegar o quê? O zumbi. Você tá entendendo? Então, isso aí tava me prejudicando. Então, o que eu pensei? Já que os caras tão conseguindo pegar a nada de 40. Tropa. Hum, bora arregaçar agora e, ó. Tô só aí pro Fra-Fra, viu? Vamos começar? Pô, já tô nervoso. Eu gastei 10k, velho. Já tô nervoso pra começar a gastar aqui. Mas vamos nessa. Ah. Ah, isso pra fundo. Mano, as escrituras. Eu já tenho tantas escrituras ali, meu parceiro, que você não tem noção, não. Mas vamos, para aí essa tropa. Aguenta aí. Você não tem que aguentar. O vídeo vai ficar grande. Vai ficar grande, meu parceiro. Não era nem pra não ter falado muito. Agora lá. Eu ganhei uma camisa rara. Raramente rara essa camisa. Ó, bermuda azul. Azul bermuda. Bermuda azul. Foi quase 200 e pouco. Ó, essa sainha é meio que rara, tá ligado? Ela funciona no homem. É unissex, né? Dá pra usar no homem e na mulher. Tal. GGzaço. Ah, mano. Eu tenho uma raiva disso, velho. Porra, mandei mensagem ainda pra esse corno. Porque todo mundo é corno. Joga Free Fire. Vocês estão ligados, né? Eu vou dar uma esperadinha, tropa, porque dropa duas às vezes, entendeu? Aí demora um pouquinho, dá tipo um lagzinho. Primeira. Segunda. Calma, o Oeste não é essa que eu tô querendo, não. O que eu quero é uma bem pintadinha, bem bonitinha. Tá todo mundo querendo. Agora é Novix. Regassovix e a gente, Novix. Queria ser rápido aqui, mas você tá ligado aqui, o bagulho vai dropar e eu não vou nem assim. Tá bom, tá bom, cara. Tá bom, vai dar certo. Muita calma nessa hora. Rapaziada, o bagulho é louco. Olha, tá vendo? Do nada, dropa. Se você for rápido demais, acaba não vendo o que você ganhou. Ó, primeiro. Viu? Camisa de Baseball, segundo. Vai dar certo, cara. Vai dar certo. Calete, combate. Vai dar certo, tropa. Vai dar certo. Passa energia positiva pro Frafra aí. Essa camisa é bonita, é rara. É rara, Garena. É rara. Aqui sim. Ah, mano. Vem o que a gente tá querendo. Vem o que a gente tá querendo. Máscara de lutador, meu velho. Quem aqui quer máscara de lutador, doido? Ai, tropa. Vai dar certo, tropa. Mano. Vocês gostam de ver esse negócio, mano? Tem que ter calma. Eu não queria nem fazer o vídeo abrindo esse negócio aqui. Porque eu tô ligado que tem que ter paciência, meu velho. Paciência, 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 paciência. Burra, assassino, mano. Paciência, paciência. Paciência, paciência. É hoje de fake. Não é original, tá? Sim, chapéu de cowboy. Boa. Onde que tá vindo ozinho tem doideira aqui. A ideia é essa. Ah, essa calça de novo não, meu parceiro. Tá certo, tropa. Vai dar certo. Positividade. Positividade. Chega na tristeza. O cara já começa a ficar nervoso. Ai, ai. O cara é novix, o cara é novix. Me dê a minha calçóvix. Não vinha trolovix não, porque o bagulho é louco. Ai, papai. Eu tô nervoso, tropa. Ah, mano. Que isso. Tem que esperar, velho. Porque, às vezes, tropa 2, né? Eu já falei pra vocês, né? Tá ligado. Paciência, velho. É um jogo de paciência. Adiantando o vídeo, tropa. Se você tiver paciência e assistir, vai adiantando. Vai adiantando. Vai dar certo. Eu tô dizendo que vai dar certo. Então, fora. Opa! Essa blusa azul aqui é da hora, mano. É uma blusa angelical feminina, cara. Da hora. Ela é meio que rara. Mano, eu não quero saber de fragmentos de memória. Não sei de quem, não, rapaz. Vem, calcinha. Vem, calça. Vem, calça. Vem, calça. É você que eu quero, bebê. Venha pro papai. Venha pro papai. Calça gelical, vis. Uma jaqueta de heróis. Não tem nada de herói aqui, meu parceiro. Doidão, doidão. Paciência, doidão. Paciência, vai dar certo. Botas amarelas. Legal. Bonitas, lindas. Maravilhosas. Ai, ai. Ai, ai. De graça. Peguei uns 10 bichos desse, velho. Tô com paciência pra esse negócio, mas não. Sério mesmo, velho. Pegue uns 10 zumbis. Desde cedo. Ai, barão. Não tem nada. Ai, barão. Que isso. Valeu. Eu acho que eu vou ter scanner pra vida toda do jogo, velho. Pode ter certeza. Pra vida toda. A vida toda. Vou ter... Mano, tá doido. Mano, que isso. Mano, fogueira. O cara não precisa de mais nada. Tem um fogueira pro jogo todinho. O tempo todo de jogo eu vou ter fogueira. Ai, ai. Garena me trola demais, velho. A pedrinha da sorte aqui só pra... Passar tanta raiva que eu tô passando aqui já. Ai, ai. Eu peguei, doidão. Mano, foi que eu vou colocar uma paradinha da sorte, mano. Que isso, troca. Deixa eu tirar o print aqui, peraí. Mano, vamos ver quanto eu gastei, troca. 2 mil e lá vai, cacetada, desses diamantes que eu coloquei a terceira vez, cara. Eu não vou colocar o print pra vocês aqui, não, do que eu gastei. Porque é até chato. Mas, sério, eu gastei 10k no começo fazendo isso aqui, ó. Botando no primeiro dia, rodando 240, 240, 240. Botava ali pra pegar a pedra da sorte. 240, 240. E tipo, cara. Isso aí, mano, nossa senhora. Meio que cansou a parada, véi. Você viu, pô? Você viu como eu peguei, troca? Caraca, mano. Ainda sobrou um de minha, véi. Ah, véi. Ah, véi. Calça Geli Kelvis, troca. Calça Geli Kelvis, agora. Mano, que isso. Que isso. Felizão, troca, na moral. Deixa o like e zambam pra pra, doidão. Que isso, doidão. Hum, jogador experiente. Uma lenda de Angeli Kelvis. Rapaziada, você se gostou do vídeo, já deixa o likezão pra pra. Dê essa moral. Fortaleça nóis. E, ó, muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado sempre. Tamo, chuto, dedão. Peguei Angeli Kelvis. Hum, tig, 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 tig. É nóis. Tchau, tchau, tchau.